Olá, estamos de volta e o propósito dessa aula é continuar aplicando os nossos conhecimentos de aritmética modular na resolução de problemas. Alguns problemas até aparentemente difíceis e quando a gente aplica a técnica da aritmética modular, da aritmética dos restos, esse problema fica às vezes surpreendentemente mais fácil. Então, quero começar resolvendo esse problema aí, provar que a soma dessas potências 1 elevado a n, 2 elevado a n até n menos 1 elevado a n é divisível por n, se o n for ímpar. Bom, se o n é ímpar, então n menos 1 é par. Note que eu começo pelo 1, 2, 3 e vou até o n menos 1. Isso quer dizer que a minha soma tem uma quantidade par de parcelas. Se a minha soma tem uma quantidade par de parcelas, eu vou agrupar essas parcelas em pares. Só que eu vou fazer isso de fora para dentro, da seguinte forma. Eu vou somar 1 elevado a n com n menos 1 elevado a n. Eu vou chamar isso aqui de primeiro par. depois eu vou somar 2 elevado a n com quem vem antes desse aqui, que é o n menos 2 elevado a n. E esse aqui será o segundo par. Então, perceba que eu estou pegando, formando os pares com parcelas que eu vou tomando de fora para dentro com relação à minha soma aqui. E aí, eu vou fazendo isso e não vai sobrar ninguém, porque eu tenho uma quantidade par de parcelas. Eu vou representar aqui o último desses pares. Como eu não sei exatamente quem é esse cara aqui, eu vou botar um representante aqui. Eu vou representar esse número pela letra K. Então, vai ficar K elevado a n. E, mantendo o padrão aqui, quem vai fazer o par com ele é n menos K elevado a n. Perceba que 2, n menos 2, 1, n menos 1, K, n menos K. Bom, se eu tinha n menos 1 parcelas e eu fui agrupando em pares, esse aqui tem que ser o par cuja ordem é n menos 1 sobre 2. Eu vou analisar individualmente cada par, mas eu vou tentar escrever cada um desses pares em módulo n. Por que eu escolhi o módulo n para fazer isso? Porque eu estou querendo verificar a divisibilidade por n. Então, quando eu pego o primeiro par, 1 elevado a n mais n menos 1 elevado a n. Isso escrito módulo n ficará 1 elevado a n e n menos 1 pode ser trocado por menos 1, que continua elevado a n. Bom, nesse momento a gente entende por que o n precisa ser ímpar. Porque se o n for par, esse resultado aqui fica congruente a 2. Mas se ele for ímpar, isso aqui fica congruente a menos 1, que somado a 1 ficará congruente a zero. Então, se o n é ímpar, o que garante esse zero é a imparidade do n. Se o n é ímpar, essa parcela é divisível por n. Vamos para a segunda parcela agora. Vou pegar 2 elevado a n mais n menos 2 elevado a n. De novo, escrevendo isso no módulo n, a gente fica com 2 elevado a n. E aí, o n menos 2 pode ser trocado por menos 2. Só que aqui ele continua elevado a n. De novo, a gente vê a importância do n ser ímpar. Porque se o n fosse par, eu teria aqui 2 elevado a n mais 2 elevado a n. E aí, eu não ia concluir aquilo que eu desejo. Mas como o n é ímpar, isso aqui vai ficar 2 elevado a n menos 2 elevado a n, o que é congruente a zero. O que garante que o segundo par é divisível por n. Isso vai acontecendo em todos os pares. Eu vou pegar agora o último par. K elevado a n mais n menos k elevado a n. Vamos de novo, escrever isso. Módulo n. Aqui eu fico com k elevado a n. E se eu subtrair n aqui do n menos k, eu consigo trocar o n menos k por menos k, que continua elevado a n. Mais uma vez, o fato do n ser ímpar garante que isso aqui vai dar k elevado a n menos k elevado a n. E isso é congruente a zero, o que garante que a última das parcelas também é divisível por n. Mas se todas as parcelas são divisíveis por n, a soma delas dá uma coisa divisível por n. Dessa forma, a gente provou o que nós queríamos provar, que aquela soma lá de cima de fato é divisível por n, desde que o n seja um número ímpar. O segundo problema que a gente vai resolver hoje é provar que essa expressão 11 elevado a n mais 2 mais 12 elevado a 2n mais 1 é divisível por 133 para qualquer natural n. Bom, aparentemente isso é um problema bem difícil, né? Até porque eu tenho que provar a divisibilidade por 133. Isso não é uma coisa elementar com a aritmética que a gente costuma usar. Então, vamos tentar atacar esse problema usando a aritmética modular. Antes de mais nada, eu vou reescrever aquela expressão assim. O que eu fiz foi separar aqui o 12. Lembra que você, quando multiplica a potência de mais nenhuma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então, daí é que sai o 2n mais 1. Da mesma forma, por isso lá está escrito n mais 2. Você preserva a base e soma os expoentes. Agora, eu vou reescrever isso assim. Eu fiz 11², troquei pelo 121. E essa potência aqui, eu vou escrever dessa forma. De modo que eu fico com 121 vezes 11 elevado a n mais 12, que multiplica 144. 44 elevado a n. E aí, eu, na verdade, dei uma arrumada na minha expressão para ela ficar conveniente. Você já vai ver por que é que essa maneira de escrever está conveniente, está melhor do que a anterior para o que a gente quer fazer. Porque, agora, como eu quero verificar a divisibilidade por 133, eu vou reescrever essa expressão em módulo 133. E eu espero que isso aqui dê zero, para que eu possa garantir que, de fato, isso aqui é divisível por 133. Então, vou reescrever isso em módulo 133. Quase todos os números que aparecem aqui são menores do que 133. Então, eu não vou trocá-los. Eles ficarão como estão. Só o 144 ultrapassa o 133. Então, esse eu vou trocar pelo seu equivalente. Então, ficaremos com 121 vezes 11 elevado a n, mais 12. E aí, 144 é congruente a 11, módulo 133. Dessa forma, eu consegui fazer com que 11 elevado a n aparecesse nas duas parcelas. Então, agora, eu consigo juntar essas duas coisas, fazendo 121 com 12, 133, que multiplica 11 elevado a n. E aí, observem que 133 é congruente a zero, módulo 133. O que vai dar zero. Garantindo que essa nossa expressão é, de fato, divisível por 133, qualquer que seja o número natural n escolhido. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro.